Um estado repleto de riquezas naturais, culturais e econômicas, além de um povo forte e acolhedor. Este é Pernambuco. Localizado no nordeste do Brasil, o estado tem uma posição geográfica privilegiada e dois aeroportos internacionais. Um na capital Recife e outro em Petrolina, no sertão do estado. Com cerca de 200 quilômetros de costa, o seu litoral concentra uma infinidade de belezas e riquezas naturais, além de oferecer muitas oportunidades. Aproveitando esse potencial, foi instalado o Complexo Industrial Portuário de Suape, a locomotiva da economia pernambucana. Com mais de 100 empresas instaladas e implantação, Suape é um projeto moderno, um dos portos públicos que mais cresce no país, responsável pela distribuição de cargas para todos os continentes. Com águas profundas e localização estratégica em relação às principais rotas marítimas de navegação, Suape está conectado a mais de 160 portos em todos os continentes. Com uma área de 13.500 hectares, possui uma infraestrutura terrestre com 44 quilômetros de rodovias, que estão em permanente desenvolvimento e modernização. Através de rodovias estaduais e federais, Suape está interligado a todos os estados do Nordeste. Além disso, conta com um fornecimento de gás natural, energia elétrica, água bruta e tratada. O porto de Suape possui um terminal de contêineres com capacidade para movimentar anualmente 700 mil teus. Um novo TECOM está previsto para ser instalado no complexo, aumentando a capacidade total de movimentação de contêineres para 1,7 milhão de teus. Além disso, foi inaugurado o novo terminal de açúcar, com capacidade para movimentar 750 mil toneladas por ano. Suape também conta com um novo pátio público de veículos, que pode receber 250 mil carros por ano. E estão previstos mais um terminal de trigo e dois de granéis minerais, com investimentos públicos e privados superiores a 2,1 bilhões de reais. Em 2016, Suape registrou o novo recorde de movimentação de cargas, com mais de 22 milhões de toneladas. Apresentou a maior taxa de crescimento entre os 10 portos brasileiros com maior movimentação geral de cargas. As exportações cresceram 84%. Além disso, Suape foi o porto público com maior movimentação de cabotagem e manteve a liderança nacional de granéis líquidos. A refinaria Abreu e Lima, grande responsável por essa liderança, processa hoje 100 mil barris de petróleo por dia. Com a chegada do segundo trem de refino, vai aumentar sua capacidade de processamento para 230 mil barris por dia. A refinaria produz ainda coque, nafta, GLP, gás óleo e em breve atenderá a maioria da demanda de óleo diesel de todo o norte e nordeste. As melhorias nas condições operacionais do complexo favorecem a instalação dos projetos estruturadores que vão proporcionar crescimento econômico e geração de empregos. Os investimentos privados somam mais de 50 bilhões de reais. Entre as empresas atraídas estão indústrias de produtos químicos e petroquímicos, grãos, metal mecânica, naval, logística, veículos, alimentos e bebidas, além de um cluster com os principais componentes eólicos. É nesse contexto que o complexo industrial portuário de SUAP é estratégico para qualquer tipo de empreendimento. Com taxas competitivas de bancos federais e privados, SUAP cria um dos melhores ambientes para negócios do Brasil. Todo esse crescimento é regado por uma política de sustentabilidade ambiental e social, com 59% do território de SUAP destinado à preservação ecológica. São áreas de mangue, restinga e mata atlântica totalmente preservadas. E para ampliar ainda mais a sua área verde, possui um viveiro florestal com capacidade de produção anual de 450 mil mudas de 75 diferentes espécies nativas da mata atlântica. O plano diretor, com um horizonte até 2030, organiza SUAP de acordo com cinco zonas distintas. Industrial portuária, industrial, central de serviços, preservação ecológica e preservação cultural. Pernambuco é o polo de desenvolvimento mais dinâmico do Brasil. Para que a sua empresa possa ampliar ainda mais as suas atividades e aumentar a capacidade produtiva, venha conhecer a força de Pernambuco e todo o potencial do complexo industrial portuário de SUAP. Governo do Estado de Pernambuco. Presença que faz a diferença.